Informação, Polícia, Segurança, TV, Celebridade, Empregos, BEI. Olá, muito boa tarde, eu sou Fabrício Minucci, estamos chegando com os últimos destaques da Polícia e Segurança Pública, informações que você confere acessando agora, bei.net.br. A gente começa trazendo a informação de que um engavetamento envolvendo oito carros resultou na fuga de três motoristas antes da chegada da Polícia Rodoviária Federal ao local. Este acidente aconteceu na tarde de ontem, aqui onde estamos agora com a reportagem na BR-287, próxima entrada do Distrito Agroindustrial. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, três motoristas fugiram, ainda não foram identificados, Uma adolescente de 17 anos resultou com ferimentos leves e foi socorrida por uma ambulância do SAMU. O condutor de um veículo que permaneceu no local do acidente foi submetido ao teste do bafômetro, deu positivo e ele acabou sendo levado à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, onde foi autuado por embriaguez ao volante. Mais um destaque de bei.net.br, também informação de trânsito. Hoje pela manhã aconteceu a remoção de um caminhão que tombou as margens da RSC 287 no próximo acesso do município de Agudo, na região central do estado. Este caminhão transportava uma carga de cervejas que ficou esparramada às margens da rodovia. Parte da carga foi saqueada. Hoje pela manhã o caminhão foi removido e o trânsito restabelecido de forma normal nesse trecho da RSC 287. Também destaque em bei.net.br, duas pessoas ficaram feridas em um acidente na madrugada de ontem. Esta ocorrência na RS 149, caso que aconteceu por volta das 5 horas e 30 da manhã, na altura do quilômetro 149, em Faxinal do Soturno. O motorista teria perdido o controle de um veículo Santana, com placas de Santa Maria, e capotado para fora da rodovia. O condutor de 34 anos e a passageira de 21 anos de idade sofreram ferimentos e foram socorridos pelos bombeiros e também por uma ambulância do SAMU. E a última informação, também destaque de bei.net.br, um roubo a posto de combustíveis na área central de Santa Maria, no centro da cidade. Fato que ocorreu no final da noite de ontem, por volta de 11 horas e 40 minutos. De acordo com informações da Brigada Militar, dois homens chegaram até este posto de combustíveis. Um deles estava armado, rendeu o vigia que fazia segurança do local naquele momento. Ele foi amarrado e os bandidos arrombaram o depósito do local. Dentro do depósito havia um cofre. O cofre também foi arrombado. A Brigada Militar não soube informar se havia dinheiro ou objetos de valor dentro deste cofre. O caso que está sendo analisado agora, investigado pela polícia civil, inclusive buscando imagens de câmeras de vídeo monitoramento que funcionam na parte externa do posto de combustíveis. Estes são alguns dos últimos destaques que você confere acessando agora bei.net.br.